Senhoras e senhores, bom noite. Estamos aqui reunidos para celebrar a quinta edição do Prêmio... Senhoras e senhores, o Prêmio Governador Mário Cobas está na sua sétima edição. Sejam bem-vindos à nona edição do Prêmio Mário Cobas. Desde 2004, o Governo do Estado de São Paulo vem premiando a contribuição de dedicados servidores que se comprometeram com a melhoria do serviço público e que também, por isso, fazem a diferença na gestão pública. De lá para cá, foram apresentados mais de 2 mil projetos. O número de premiados já passa de uma centena. Isto significa que milhões de cidadãos foram beneficiados pelas iniciativas inovadoras reconhecidas pelo Prêmio. Dentre os destaques, podemos citar o Sistema Informatizado de Transplantes, o Disque Denúncia e o Programa de Prevenção e Combate à Violência Contra Pessoas com Deficiência, que também foi premiado pelas Nações Unidas. O prêmio leva o nome do saudoso governador Mário Cobas. Gestor exemplar, Mário Cobas pautou sua vida pública pela preocupação com o bem comum, pois soube combinar, como ninguém, a experiência, o conhecimento e a razão com o humanismo mais profundo. Cercado pelo povo nas ruas e por onde andasse, Cobas sabia ouvir as pessoas, acatar sugestões e atentar para as suas reclamações, o que serviria depois para fermentar novas ideias em sua equipe de colaboradores. Nesta edição, o Prêmio Mário Cobas privilegia duas categorias. Melhoria dos serviços prestados ao cidadão, para iniciativas voltadas a melhorar a relação entre o cidadão e a administração pública e, assim, a qualidade dos serviços prestados. Melhoria da gestão governamental, para iniciativas de racionalização dos processos administrativos na busca de maior eficiência e agilidade no serviço público e melhor uso dos recursos. Concorrem a essas categorias equipes de servidores públicos do Estado e dos municípios de São Paulo, responsáveis por trabalhos que já mostram efetivos resultados. Neste ano, o Prêmio Mário Cobas recebeu mais de 200 projetos. Após uma seleção criteriosa, chegamos aos 24 finalistas aqui presentes. Antes de iniciarmos a cerimônia, gostaríamos de parabenizar todos os inscritos pelo esforço, comprometimento e espírito público. Sejam muito bem-vindos à 12ª edição do Prêmio Mário Cobas.